Fogozão Tropicália, volume 7 DJ Breno e Austin Souza Produções, tocando suas exclusividades Olho pro passado, vejo você do meu lado, só você Me fez tão feliz Meus olhos vermelhos se refletem no espelho Eu chorei, sem você Não sei se vou suportar Fica sozinho aqui, eu quero ter você pra me amar Como posso te deixar? Veja só como eu te amo Viver sem você não dá Nem que seja por mil anos Sempre vou te esperar Há um vazio no peito É saudade, não tem jeito de evitar Venha me salvar Lembro seu sorriso É você que eu preciso pra viver Pra viver Não sei se vou suportar Fica tão sozinho aqui Quero ter você pra me amar Como posso te deixar Veja só como eu te amo Viver sem você não dá Nem que seja por mil anos Sempre vou te esperar Lembre do que eu disse antes Sempre estarei aqui Mesmo estando tão distante Meu coração se amar Fogozão Tropicana DJ Brano e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades Viver sem você não dá Nem que seja por mil anos Sempre vou te esperar Lembre do que eu disse antes Sempre estarei aqui Mesmo estando tão distante Meu coração se amar por ti Veja só como eu te amo Viver sem você não dá Viver sem você não dá Nem que seja por mil anos Sempre vou te esperar Lembre do que eu disse antes Que sempre estarei aqui Mesmo estando tão distante Meu coração se amar por ti Lembre do que eu disse antes E aí Obrigado.